Das praias ensolaradas do Algarve às ruas históricas de Lisboa, Portugal é um país que cativa a cada passo. Com a sua rica cultura, cozinha assuptuosa e pessoas calorosas, não é de admirar que esta nação pitoresca se tenha tornado um destino de visita obrigatória para viajantes de todo o mundo. Junte-se a nós numa fascinante viagem pelos encantos de Portugal. Comece o dia em Portugal com a alegria de uma refeição descontraída. O modo de vida português é uma dança com o tempo, um ritmo tranquilo que convida a fazer uma pausa, desfrutar e saborear cada momento. Aqui a vida não é apressada, mas realizada, com cada hora oferecendo uma oportunidade de conexão, de partilha, de prazer. O coração da vida social portuguesa bate forte à volta da mesa, onde a comida é mais que sustento, é um ponto de partida, um vínculo, uma celebração. O aroma do pão acabado de cozer, o tilintar das chávenas de café nos acolhedores cafés, as risadas que ecoam pelas ruas pitorescas, estas são as sinfonias do cotidiano de Portugal. E à medida que o sol se põe, o convívio vibrante continua, as ruas tornam-se palco de histórias, sorrisos e memórias partilhadas. Em Portugal a vida é saboreada a um momento de cada vez. À medida que o dia avança, mergulhe na rica tapeçaria cultural de Portugal. Aqui os ecos da história harmonizam-se com o zumbido vibrante do presente. Não se pode falar da cultura portuguesa sem mencionar o fado, um gênero musical comovente que sintetiza o espírito nostálgico do país. É uma melodia que penetra em seu coração, carregando consigo histórias de amor, perda e saudade. Em seguida, permita-te a arquitetura histórica narre uma história de séculos passados. Cada tijolo, cada arco e cada azulejo sussurram uma história de conquistas e explorações, de resiliência e reinvenção. E depois, há as cidades. Desde as ruas montanhosas de Lisboa, adornadas com um mosaico de edifícios em tons pastéis e o icônico bonde 28, até as majestosas vistas do porto sobre o rio Douro e seus intrincados azulejos azuis e brancos. Cada cidade, um testemunho vibrante do espírito duradouro de Portugal. A cultura de Portugal é uma mistura harmoniosa de passado e presente. A tarde leva-nos a conhecer alguns dos locais mais fascinantes de Portugal. Imagine-se voltando no tempo enquanto caminha por imponentes castelos medievais, suas paredes de pedra ecoando histórias de cavaleiros e batalhas. Agora, troquemos a calçada por praias arenossas enquanto visitamos as praias paradisíacas de Portugal, onde as ondas azuis do Atlântico beijam areia dourada. De lá, viajamos para Sintra, uma cidade saída de um conto de fadas com a sua palácios coloridos alinhados em meio a uma vegetação exuberante. A nossa próxima paragem é Évora, uma cidade que exibe graciosamente as suas raízes romanas e o seu charme medieval. Finalmente, escapamos para a beleza selvagem do Parque Nacional da Peneda-Gerês, onde a grandeza da natureza se revela em montanhas majestosas, rios cristalinos e vida selvagem diversificada. Dos castelos medievais às praias paradisíacas, Portugal é uma terra de descobertas sem fim. Cada lugar, uma nova história, cada paisagem, uma obra-prima pintada pelo tempo. À medida que exploramos, percebemos que Portugal não é apenas um país, mas uma tela de história humana e beleza natural. Ao cair da noite, mergulhe nos mistérios e lendas que envolvem Portugal. A Capela dos Ossos, com suas paredes revestidas com restos de esqueletos de milhares de pessoas, sussurra histórias sobre a mortalidade e a natureza fugaz da vida. A Quinta da Regaleira, um palácio gótico situado em jardins exuberantes, é um labirinto de túneis escondidos e símbolos secretos, um testemunho do fascínio enigmático dos maçons. Aventure-se na cidade fantasma de Aldeia da Luz, submersa nas águas de uma albufeira, cujo silêncio fala por si de uma comunidade deslocada. Finalmente, o castelo de Tomar ergue-se, cada pedra carregando o peso dos cavaleiros templários, os monges guerreiros que outrora procuraram refúgio dentro das suas muralhas. Estes locais, envoltos em intriga, oferecem um vislumbre do capítulo menos conhecido do passado de Portugal. Portugal é um país onde cada canto guarda uma história, uma lenda ou um mistério. À medida que a nossa viagem por Portugal chega ao fim, a magia deste lugar permanece. Saboreamos refeições descontraídas, absorvemos o ritmo do fado, exploramos castelos e praias e desvendamos mistérios escondidos. Isto é Portugal, um destino que cativa e enriquece. Mas isto é apenas o começo. Há muito mais para descobrir, muitas mais histórias para descobrir. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem por Portugal. Até a próxima aventura. Inscreva-se para destinos mais fascinantes ao redor do mundo.